Fala galera, beleza nóis? Estamos aqui de volta com o Detonado Harry Potter, com a presença do meu amigo. E aí? Você tá gravando? Mentira! Tô! Vem se acredita em mim, porque você, da última vez, se deu mal, hein? É melhor eu acreditar. Tá, já esfriou, agora a gente pode pegar essa semente de fogo, pra gente não perder life. Tamo com seis sementes de fogo. Eu tenho uma pergunta para o Thomas. É... Você já zerou o Harry Potter? Qual? Um. Hum... Deixa eu ver... Eu... Não, eu só zerei o Harry Potter... É... A câmera secreta e o... Prisioneiro de Azkaban. Não. O Prisioneiro de Azkaban não seria ainda, não. Ah, e a voz dele tá meio esquisita, por causa que ele tá com o microfone da webcam, que parece uma panela. É muito ruim esse microfone, por causa que eu não consegui gravar com o Fraps. O Fraps não aceita microfone de webcam, só a Rapset. Não, eu já gravei com o microfone de webcam. É que eu acho que você não conectou de... não, conectou direito, desconectou, mas tipo assim, acho que o Fraps não reconheceu, entendeu? Ah, sei lá. Só sei que eu vou pedir pra minha mãe outro microfone, daí vai ficar melhor. É. Daí é bom. Eu lembro que eu e o Tomás ficávamos conversando com esse microfone. E eu me engasguei com uma bolacha, tudo por culpa desse telefone. Telefone? Nossa! Nossa, que difícil. Ah, essa tartaruga aqui do Harry Potter é um peda-fogo. Nossa! Peraí, deixa eu ver se ele é uma passagem secreta. Ah, tartaruga tapinha! Nossa, você viu meu último vídeo do Harry Potter e a Câmara Secreta? Eu acho que vi. Mas é que nesse vídeo o Pirraça apareceu. Ah, eu vi, eu acho. Não, não lembro. É tanto vídeo que eu vejo, eu acho que eu vi o seu vídeo. Eu vejo todos os seus vídeos. Nossa, hoje eu tomei... eu tirei sangue. Jogando com o Goyle... Goyle? É Goyle, não é? Goyle. Goyle. Ó, eu dei volta a partida. Sai, Jonathan! Jonathan é meu irmão. Ele que veio aqui e esfregou a pipoca no meu nariz. Nossa! E você comeu? Não. Ele me obrigou a fazer isso. Nossa! Mas eu não fiz, por causa que eu sei as perspectivas dele. Persquitivas? Ah, ela me mordeu! Meu Deus, vou morrer! Sai, planta do carnívora do caramba! Ah, eu vou morrer! Você não tem poção? Não, é pra ter, eu não tenho, lembra? Ah, é? Só no câmera secreta. Ai, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Eu tô com duas vidas só, velho. Nossa. Então, Johnny, entrevista. Beleza. Qual é o melhor jogo que você já jogou? O melhor jogo que eu já joguei? Sim. Eu acho que o melhor foi o GTA, porque tem várias modalidades nele. Ah, boa resposta. Qual foi a missão que você mais gostou no GTA? A missão que eu mais gostei no GTA foi a de soltar o cassino, porque eu gosto de matar muitas pessoas. Mentira, foi lá no... Como que é? Naquele barzinho de strip. Nem a missão que eu lavo. Tá. Qual é o carro que você mais gosta no GTA? Infernos. Por quê? Mais rápido. Ele não é o mais rápido? Eu sei, mas é rápido. Ah. Tá bom. É... Qual é o personagem que você mais gosta no GTA? Eu gosto mais do... Do... Como que é? O... O Dizzy. Ah. Ai, quase caí. E você só tem esse jogo que você mais gosta? Não. Não. Eu gosto do Minecraft mesmo sendo escroto, mas eu gosto. Ah, Minecraft é legal, mas... Outro jogo que você já tenha feito vídeo, sei lá. Ah, eu gostei do Scooby-Doo. Ah. Ah. E... Um let's play que eu fiz lá do FIFA 10. Então, você pretende comprar um computador melhor ou modificar seu computador pra fazer jogos com gráficos melhores? Tipo, o Calfi Dutty... Onde I run far? Olha, eu não tenho muito dinheiro, eu não sou rico, então, infelizmente, não dá. Então, mas você não pretende comprar... Quando eu estiver trabalhando, se eu tiver bastante dinheiro, assim, até dá. E quando você vai começar a trabalhar? Quando você tiver quantos anos? 14, 15 anos, por aí. E, tipo, você tem 13 anos, né? É. Ah. Então, pessoal, está prometido. Ano que vem ele vai estar com jogos melhores pra vocês. Será? Não sei, né? Tem que fazer curso. Então, né? É isso aí. Ah, o outro jogo que eu gostei foi o Harry Potter e o Prisioneiro de Escabeu, porque tem uns gráficos muito bons. É. Bons? Temos gráficos muito bons. Tem uns gráficos bons. Tem uns gráficos bons. Então, é isso aí. Então, teve outro jogo que você quer falar? Bom. Ah, ele já jogou o Calfi Dutty, não sei o quê. O Golf Dutty 1, muito escroto. É. Ele não gostou. Não gostei, não gosto muito do jogo de guerra. Se eu tiver com os gráficos melhores, eu vou fazer o... Ah, o outro jogo que eu gostei foi o Pokémon. Qual? O HeartGold. Não, quer dizer, o SoulCyver. Ah, quase morri. Mas você gostou dele, né? E eu gostei também do Inazuma Eleven. Todos. Ah, Inazuma Eleven. De DS, né? É, e de Wii também gostei. Quem é que não gostou do Wii, né? É, você... Seu filme preferido não pode ser o Premonição. Ah, mas o que eu vou falar? É meu preferido? Oi. Calma aí, já vou. Como que eu vou falar meu filme favorito é o Premonição? Só o Premonição? Só. Credo. Tô me perguntando pra eu fazer vídeo de GTA normal com 30 minutos. Como que eu vou enviar vídeo de GTA normal com 30 minutos, sendo que eu não posso nem enviar vídeo de mais de 15 minutos? É, o Johnny não sei o que ele fez, que eu não sei o que ele tirou os 15 minutos e não consegue mais colocar. É tudo por culpa do Thomas. Eu? O que é isso agora? Vixe Maria, eu acho que eu vou morrer aqui, hein? Ah não, eu tinha que entrar aqui mesmo. Aê, chegamos. Na cabana do Hagrid. Hagrid. Agora vamos entrar aqui na casinha escrota dele. Ah, gente, estão pedindo pra eu fazer vídeo de Inazuma Leve Strikers. Não tem condições, tá? Pra eu fazer. Por quê? Porque, é, o... Já quando eu tô jogando, quando eu faço a técnica, é muito lento. Agora, imagina que eu estiver gravando, vai demorar um ano. É, e vocês não sabem como que gravar é pesado. É. Eu, eu acabei descobrindo que o Windows, o Fraps, deixa os vídeos, um vídeo de um minuto, deixa com 1 giga de memória, no... gravando com o Fraps. No DS? Não, no... qualquer jogo. Não, eu faço vídeo de 10 minutos e fica com 3 giga. Tá, agora eu não sei. Ah, a gente vai entrar na cabana do Hagrid pra ver aquele dragãozinho nascer. Não, mas é sério. Eu faço vídeo de 10 minutos, assim, fica normalmente com 2, 3 gigas. Então, vamos ver aqui. 10 minutos. Então, é... Um dia eu falei só isso daqui, ó. E aí, no vídeo. Daí eu parei de gravar. Ficou com 100 megas. Nossa, velho. Com 100 megas eu baixo o Inazuma Eleven de DS. Aham. Então, pessoal, vocês podem estar pensando. Ah, Inazuma Eleven. Se você consegue gravar, a gente é a San Andreas. Você não vai conseguir gravar DS. Mano, o DS pesa. É verdade. O DS pesa mais do que... Mais do que o Minecraft. É, Minecraft é mais leve que isso. E Minecraft é um dos melhores jogos, mas sendo escroto. É. Escroto por quê? Porque, tipo... Não tem graça jogar no single player, só no multiplayer. É. E, tipo, você já jogou no multiplayer? Eu já joguei...